Bom dia, bom dia, mais uma vez uma palhaçada desse palhaço, Bob Esponja. Bob Esponja, eu vou pedir a você encaricidamente, quero muito bem a você, vai. Mas eu vou pedir a você, pelo amor que você tem o satanás, o satanás. Você não vai me apagar na minha pizzaria mais não? Já falei com um policial, ele vai falar com você, entendeu? Que eu não aguento mais não, cara. Eu não aguento mais você na minha pizzaria não. Toda a vida que você vai naquele caralho ali, rapaz, você quer bagunçar, rapaz? É que pode, rapaz. Você mandar todo mundo lá cheio de gente lá em cima lá, você mandar um funcionário mal no corpo, Bob Esponja? Você já ouve, seu vagabundo? Você já ouve, rapaz? Você é um imbecil? Você já ouve, seu caceta? Você é Bob Esponja? Biceta? Faz que eu não disse, não, que é lá aí? Você já ouve, rapaz? É impossível que o outro mal disse, o outro mal disse com você, caralho. Faz isso não, rapaz. Só for sair de lá, rapaz. Que eu tava cansado demais, meu menino deixei meu menino lá, você subiu lá pra cima, mandou o funcionário tudo mal no corpo, Bob Esponja. Vai aonde, Bob Esponja? Seu vagabundo, vai aonde lá, mandar o manuco lá, que eu quero, eu não sei o que que eu faço com você. Você é um caceta! Fascista não, caralho! Fascista não, você é um caceta!